Antes de começar o vídeo, já coloca aí nos comentários qual filme da trilogia você acha que foi o melhor, seja pelos acontecimentos ou pela história dele. Eu, sinceramente, gosto muito do segundo filme e acho que ele expandiu o universo de uma forma bem legal, algo que eu não vi ocorrendo no primeiro e nem no último filme da saga, pelo motivo de que no primeiro eles estavam apresentando a história e no terceiro eles finalizaram. Desse modo, hoje eu separei um tema que muita gente nem percebeu. Você consegue imaginar quem foi o primeiro treinador de dragões? No primeiro filme é revelado que teria sido o Soluço, mas na verdade não foi ele. Nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso e explicar quem foi o primeiro viking a treinar uma criatura. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Desde o início da franquia, nós acompanhamos a evolução dos personagens. Todos conseguiram amadurecer de certo modo, embora cada um do seu jeito. Vale dizer que o Soluço foi o grande responsável por essa divisão de águas na vida deles, pois assim como o resto da aldeia, os cavaleiros também tinham essa visão ruim, achando que o maior objetivo era caçar um dragão. Talvez ninguém tenha reparado nisso, mas o Soluço mudou essa ideia antiga, sendo considerado até mesmo um traidor pela sua própria aldeia, até o momento que ele utilizou o mesmo grupo de feras para salvar os vikings da morte rubra, sendo a maior prova de que eles não eram inimigos. Basicamente, o Soluço conseguiu mudar o pensamento dos vikings e deu início a um novo legado, onde todos moravam juntos e não tinham mais problema. Isso foi mostrado bem no final e tudo indica um fator. O primeiro filme da trilogia foi o mais importante que teve, não pelo motivo dele ter sido melhor, mas sim por conta dessa reviravolta que aconteceu, onde passamos de uma aldeia caçadora para um lugar cheio de criaturas onde todos vivem em harmonia, levando em conta que tudo isso ocorreu porque o Soluço treinou as feras e revelou que elas não eram uma ameaça, dando início a uma evolução por assim dizer, onde mudou o estilo de vida dos vikings e acabou se tornando amigo de um dragão. Bom, não podemos esquecer do Banguela, ele também foi muito importante para isso acontecer, pois ele era um dos maiores ou se não o maior inimigo da aldeia. Então, depois de ter salvado o Soluço no final, o Stoico finalmente aceitou que, na verdade, eles não eram do mal. Essa atitude foi um grande marco para essa jornada incrível que vimos na continuação. Lembrando que Astrid mesmo fala para o Soluço que ele foi o primeiro viking a treinar uma criatura depois de ter voado com ele e o Banguela. Pessoal, eu sei que parece loucura, mas na verdade o Soluço não foi o primeiro treinador de dragões. Na ordem cronológica dos acontecimentos, outro viking foi capaz de realizar essa ação. Lembrando que em Berk ele foi o primeiro, mas isso confundiu muita gente. No entanto, a grande sacada dos produtores ocorreu lá no segundo filme, onde eles revelaram isso para nós. Ou seja, no início dá a entender que o Soluço tinha sido único, mas na continuação eles acabam revelando que, na verdade, o primeiro viking a treinar uma criatura foi a Valka. Isso é reforçado em um flashback de quando ela teve uma ligação com o Pula Nuvem e depois de ver que ele não machucou o Soluço bebê, ela entendeu. Ou seja, antes mesmo de todo mundo, a Valka já tinha presenciado que eles não eram do mal. Portanto, Pula Nuvem foi embora e levou ela junto. Muitos acharam que ela tinha morrido, mas na verdade, 20 anos se passaram e descobrimos que durante todo esse tempo ela estava no santuário e ganhou muito conhecimento sobre cada espécie de lá. Inclusive, com o passar dos anos, ela conquistou a lealdade do besta implacável, nada mais do que o grandioso rei. Ou seja, parece loucura, mas enquanto a aldeia de Berk estava caçando eles, a Valka estava conhecendo o santuário, se aperfeiçoando ainda mais. Vale dizer que nem mesmo o Soluço fazia ideia de tudo aquilo e ficou impressionado com a grandiosidade daquele lugar. Até porque ela sabia muito mais coisa que ele e até mesmo ajudou o Banguela a destravar suas barbatanas. Bom, como ela mesmo diz, o Pula Nuvem levou ela até o santuário e ao chegar lá, ela se encantou com o estilo de vida deles e aquilo era uma grande prova de que os dragões não eram uma ameaça. Então, ela decidiu ficar lá e protegê-los, vivendo ao lado do grandioso besta implacável. Vale ressaltar que nem mesmo o Drago Sangue Bravo e o Grimmel conseguiram fazer isso que ela fez, viver ao lado dessas criaturas sem precisar atacar ou algo assim. Enquanto os vilões se preparavam com armas e precisavam prender as espécies, ela, de algum jeito, foi capaz de ganhar a confiança deles, revelando que, de fato, foi a primeira treinadora de todas. Não é à toa que somente usando gestos, ela consegue domar rapidamente um dragão, realizando movimentos e barulhos que indicam ações. Lembrando que tudo isso que eu tô falando é com base no segundo filme e essas coisas estavam lá. Portanto, pouca gente percebeu. No mais, o Soluço aprendeu a comandar essas criaturas, pois, querendo ou não, ele já sabia lidar com elas, porém não fazia ideia de que existia um lugar com espécies exóticas que, até então, ninguém nunca tinha visto ainda. A Valka certamente ajudou muito ele e, durante 20 anos, depois do sumiço, ela aprendeu diversas maneiras de treinar cada espécie, independente da dificuldade ou tamanho. Lembrando que existe uma teoria bem legal, dizendo que a Valka já teria treinado um Fúria da Noite antes mesmo do Soluço por conta dessa cena aqui. Ela meio que já sabia desse segredo do Banguela, revelando que talvez ela já tenha tido contato com o dragão dessa espécie. Embora não tenha sido confirmado, eu acho essa teoria bem legal, provando mais uma vez que ela ganhou muita experiência e o dom de treinar as espécies passou para o Soluço, que também conseguiu ver as criaturas de uma forma diferente. Muito legal entender que, durante o primeiro filme, quando o Soluço ainda tentava ganhar a lealdade do Banguela, a Valka já estava no santuário, protegendo essas espécies. Bom, acho que deu para entender. Resumindo, a Valka foi a primeira viking a treinar uma criatura, embora só descobrimos isso no segundo filme da trilogia. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse tema e, se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira também os outros vídeos aqui do canal, tem muita coisa legal para assistir. O meu Instagram vai estar passando aí na tela agora e na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. No mais, é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!